O programa de hoje está Uma delícia Até porque, e vou ter ao meu lado Chiquinho Scarpa Que é anfitrião, neste momento Na sua casa, que ele raramente Abre para tantos amigos Homenageando o arquiteto João Mansur, que é aniversariante Hoje estamos Fazendo uma festa de aniversário Do João Mansur, e como sempre O único Jornalista que entra aqui em casa É a Mauri Júnior Então, quer dizer, isso já faz Mais de 40 anos Olha, nós estamos aqui na área externa da casa Olha como está bonito isso Muitos amigos que o Chiquinho convocou Para poder homenagear O Mansur É pena que a casa é pequena, não cabe mais Agora aqui, fiquem aí O programa de hoje está delicioso Delicioso E a seguir, sabe quem vocês vão conhecer? Finalmente Ele escolheu A nova namorada Do Chiquinho Scarpa Fiquem aí Já estou prontinho Estou com a Flávia Lutini Teve uma noite que eu saí no Japão E eu beijei uma mulher E a primeira coisa que se faz É anunciar a minha namorada No programa Mauri Júnior Hoje, vamos lá Viram só Vocês vão adorar O programa de hoje Chiquinho, que legal Você resolveu homenagear O João Mansur No dia do seu aniversário Porque o João é um grande amigo meu Entendeu? De muitos anos Já mais de meio século E nada mais justo Do que oferecer um almoço Para ele Você emagreceu? É, está igual É que eu estou sem paletó Então parece que está Paletó você acha que engorda mais? Engorda um pouquinho Aliás, é a primeira vez Que estou sem paletó Olha, como eu prometi E nós anunciamos Aqui no programa E recebemos Centenas e centenas De fotos Se apresentando Para o Chiquinho Mas Muitas mulheres Quando você falou Estou buscando uma nova namorada Quem quiser cartas para mim Chegaram para nós Muitas E agora eu estou chegando aqui E tendo a grata surpresa De saber Que você já se decidiu Pois é, Maurício Graças ao seu programa Todo mundo ficou sabendo Que eu estava sem namorado Inclusive A atual Aí Começamos a namorar E a primeira coisa Que se faz Que eu fiz Que eu faço, aliás Durante os últimos Quarenta anos De televisão É anunciar Minha namorada No programa Mauri Júnior Quer dizer Para não fugir A regra Tá certo Hoje Vamos lá Mauri Por favor Na área do entretenimento Que é o nosso Eu me sinto homenageado Luana Entre Luana Linda Luana Olha Linda Lu Que isso Luana Rizério Tudo bem Luana Tudo Tudo bem Prazer Quanto tempo Vocês estão juntas Três meses Três meses Você é executiva Da área imobiliária Exato Eu trabalho no mercado imobiliário Fazem dez anos Dez anos Dez anos Tá namorando Começou a trabalhar Com quinze anos Praticamente O Chiquinho Você não tá Namorando a Luana Pra ela ser uma gente sua Não Não, não Já tá até com brasão Já aí Já tá com brasão Com brasão colocado Já de condessa Isso significa Compromisso É compromisso Que é minha mulher Não é minha namorada Exato Fala de você um pouquinho Luana Então Eu trabalho no mercado imobiliário Eu sou de Goiânia E eu conheço o Chiquinho Há quatro anos Porém Sempre foi Eu fui apaixonada por ele Até que eu consegui Conquistar esse coração Estamos juntos Como é que foi Como é que foi o momento Em que você Percebeu Que a Luana Definitivamente Tinha essa Não Como eu tinha acabado De ver na televisão Tá certo A Luana falou assim Bom, agora É minha vez Ah, você viu ele falar isso Na TV No meu programa Sim Aí eu falei assim Bom, agora ela falou assim Agora é a vez Aí eu fui E graças a Deus Eu consegui A duras custas também Conquistá-la Mas já jantaram juntos Já se Já trocou Praticamente mora aqui em casa Já tem seu quarto Lá em cima Tudo Que aliás Pode ser filmado Depois Vamos mostrar A casa do Chiquinho Ele próprio Pode ser o repórter Eu quero Mais uma vez Mostrar E leva a Luana junto No quarto Que vocês estão Dormindo juntos Só levo E acabou Nada de câmera Olha Eu o Chiquinho Eu o conheço Há muito mais tempo Que você Naturalmente É um gentleman É uma pessoa Absolutamente fundamental Nessa nossa Nesse nosso circuito Não é Social Tá sempre bem humorado Tá sempre ajudando os outros Com campanhas benemerentes Tá sempre presente E eu desejo Toda a sorte do mundo Pra você Quantos anos você tem? Idade? Tem que falar mesmo Não Não precisa Mal educado Chiquinho E Luana Ah Vamos fazer um flashback Você conhece A história do Chiquinho É E da coleção De gnomos Que ele tinha E tinha uma coleção Você tem essa coleção De anões Criação de anões Criação de anões Gnomos Gnomos e anões Não era? Isso foi em 1991 Põe imagens aí Só pra gente relembrar Olha a coleção De gnomos Eu falo gnomos Mas são anões e gnomos Gnomos é Em 1991 Olha só Boa Mauri E todo o Brasil Eu gostaria de mostrar Pra vocês A minha coleção De gnomos Vocês sabem Que a minha mãe É descendente De escoceses E desde criança Nos ensinou A gostar dos gnomos Então quero mostrar A vocês O gnomo da sorte Que é esse primeiro Esse segundo É o gnomo Da sabedoria Que é o gnomo Que eu mais gosto Deles Agora As pessoas A quem eu realmente amo Que são pouquíssimas Eu presenteio Com o gnomo do amor Que se chama Gloom Que é de ouro Com olhinhos e brilhantes A Mauri Um beijo a vocês Flashback Daqui a pouquinho Chiquinho Scarpa De microfone Da Band Em Punho Ao lado da Luana Percorrendo a sua casa Entrevista Quem você quiser As pessoas Que lhe são gratas Que você bem merece Chiquinho Obrigada Mauri Um beijo Obrigada Obrigada Obrigado A Rede Bandeirantes Televisão Estamos aí com o Paulo Saad Que é nosso querido amigo Johnny Um beijo pra você Nosso presidente Johnny Cuida bem dele Luana Estou com o André Ramos Meu querido amigo Veio aqui também Abraçar o João Mansur Na casa do Chiquinho Como é que vai o Rio André? O Rio está com expectativa boa Vamos ver agora as eleições Vamos ver se a gente acerta mais O Rio andou meio tristinho Mas a gente ama a cidade Você também como paurista Mas ama o Rio de Janeiro E como? E como? É uma torcida que a cidade se recupere A torcida que a cidade se recupere Não é Mauri? Olha o André Ramos Ele fazia dupla com o Bruno Chateaubriand Ambos aqui no programa Eles eram namorados Todo mundo sabe E aí o amor terminou A vida seguiu Continua os grandes amigos Mas eu tenho o seu novo namorado aqui Para eu apresentar Que é o Gabriel Monteiro de Castro Tudo bem Gabriel? Mauri, tudo bom? O Gabriel Monteiro de Castro É dermatologista Você já conhecia? Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu por Amigos em Comum Já eram Amigos em Comum Não, nos conhecemos por Amigos em Comum Nos apresentaram Amigos em Comum Isso E já estamos juntos Já tem um tempo, né? Um tempo Um ano Um ano e pouquinho já E se a sua pele melhorou? Com certeza Valor agregado, a maioria Não, é o Gabriel E é a especialidade do Gabriel Na dermatologia Você atua no Rio? No Rio, tem consultório em Ipanema E a Alessandra? Cada vez mais linda Tudo bem, Alessandra? A Alessandra Arnô Alessandra, olha para a minha câmera um pouquinho Alessandra Arnô Está solteira? Estou, no momento sim No momento sim Com todo aquele gado Que você coleciona Ela tem Ela fala 500 Mas ela deve ter umas 50 mil cabeças Pastando Maravilhosa, sim Aliás, o seu setor Está em alta no Brasil Pouca coisa está em alta no Brasil Não, a agropecuária é muito bom Gado é sempre maravilhoso Sempre dá muito certo Muito bom Você bota a mão na massa? Ajuda bastante Cuido mesmo Por isso que não tem tempo De arrumar namorado A maioria O gado ocupa ela Atenção Casadoiros do Brasil Alessandra Arnô Me escrevam que eu encaminho para ela Pode? Pode, lógico Quais são as características do cara que você quer? A altura Porque olha a minha altura Você é da tua altura, primeiro Começa é bom, né? Se for Pode não ser Mas se for é bom, né? Dinheiro não precisa Dinheiro não precisa Não, não tem problema É Que gosta de animais, não é bom Gosta de viajar? Gosta Eu morei muitos anos fora Morei no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália Então a pessoa que gosta e tem essa cultura é bom também, né? Que gosta de viajar é bom, né? Alessandra Arnô no mercado Ela daqui a pouco Linda Muito prazer em revê-la Já falou no programa Há muito tempo, hein? Há muito tempo Gabriel, que dê tudo certo Cuida bem dele Que ele é muito especial André Ramos Obrigado, amor Beijo grande Volta com você Beijo Marcelo Baquim Você que é o homem dos mil casamentos Foi capa de revista Há dez anos atrás, né? Eu tomo vinte anos de mercado Então você imagina Mil casamentos Você tinha que multiplicar Será que já tem dois mil? Opa, não sei Para de contar Para de contar Tem que parar É importante a felicidade dos noivos É isso que vale Nós estamos falando dos Scarpa E eu me lembro muito bem Que foi você quem fez A cenografia Do casamento Da sobrinha do Chiquinho A Pets Scarpa Essa Scarpa Que é a filha da Fátima Foi ótimo Fava lindo Uma família dez, né? Entendeu? E eles são hipertradicionais Então você imagina Que o pedido da Pets Ela falou Marcelo Eu quero um casamento inteiro verde A igreja cerimônia Que foi na Nossa Senhora do Brasil Foi inteira verde Só de folhagens verdes E um pouco de orquídea verde Também esse bicho Foi muito legal E depois a festa Foi no buffet também Maravilhoso Tudo puxando para os sons de verde É legal mudar um pouco É importante a gente inovar Você criou cenografias Orconcur Orconcur Teve, teve Festas Tem E ainda vão acontecendo Outras maravilhosas Hoje você tem um casamento Daqui a pouco Eu tenho uma festa agora De 59 anos de um casal Que é demais Marcelo Marcelo cria cenografias Para casamentos A todo esse tempo É festejadíssimo, não é? Eu queria que você relembrasse Que a gente tem um bom arquivo Aí na Leandro Também Alguns casamentos Que você considera Muito importantes Que você tenha criado A cenografia Sim Além da cenografia em si A gente cria uma amizade Com os donos da festa Que é espetacular Porque é um ano De preparação Praticamente um ano Então cria um vínculo De amizade Muito bacana Lembrando que tem uma festa Da Bianca Grubzich Que foi um escândalo Uma festa hiper colorida Foi transformado em espaço Foi literalmente demais Aqui em São Paulo Teve uma 15 anos por exemplo 15 anos hoje Está completamente alta Isso já está vindo Uma tendência de coisas De dois anos atrás Que voltou Os 15 casais A valsa voltou A valsa voltou Sozinha com a filha Então quer dizer Não tem interferência Do outro lado Isso que é bacana Então a mãe Às vezes De repente os pais Não puderam ter uma festa Bacana quando casaram E de repente Cresceram de vida E hoje resolveram fazer Então é muito engraçado Que os 15 anos Viram até uma forma De a própria mãe Realizar o sonho dela Entendeu Que ela não conseguiu É muito bom É muito bom Olha Olha o que o Marcelo Baquinho está falando A valsa de 15 anos Voltou à moda Porque ela tinha sido banida Ninguém queria saber Mais de valsa Em festa de debutante Em festa de 15 anos Está total em alta Uma coisa que Tendência Isso aí vai se perpetuar Existem os 15 anos Dos casais Como tem meninas Que colocam só as amigas Para também De repente fazer Uma inseração Fazer uma música Super com Um movimento Baqueira na pista Bom, a questão é Temos que festejar a vida Tem que fazer festa mesmo A vida passa muito rápido A gente tem que curtir hoje Portanto Salve o amor Não é? Enquanto houver champanhe A esperança A frase do Zózimo Um abraço Parabéns, Marcelo Pelo seu trabalho Obrigado, querido Cecília Neves Olá Andréa Funaro E Fábio Arruda Meu querido Está ótimo Como sempre Quantos Z-Sharps Você tem? Eu sempre pergunto Para ele Porque a coleção Aumenta 200 e alguma coisa É que uma das características Do Fábio Arruda São as suas Z-Sharps Sempre apropriado Inverno Esse aqui verão Esse aqui mais levinho Deixa eu ver É Andréa É? O Andréa entende Ele só usa coisa muito boa Cecília Que festa bonita Que reúne pessoas importantes Pessoas que fizeram São Paulo acontecer Lá atrás, não é? E que fazem acontecer até hoje Fazem acontecer até hoje Está rolando uma festa linda Só tem gente linda É bom ver o tempo passar E continuar todo mundo lindo, né? Você viu como é que a namorada nova Do Chiquinho Scap é bonita? Muito bonita Você gostou? Achei maravilhosa Você gostou, Andréa? Está aprovada? Está aprovada Eu gostei Adorei o cachorrinho Adorou? Cachorrinho Mostra um pouquinho, Leandro Eu acho que o Chiquinho Que colocou neste programa O seu passe Ao Brasil Que era uma mulher Que era uma namorada Deu características E ela ouviu E ligou para ele Jura? É verdade Não acredito O programa é o Cupido Nossa, super Cupido? Você sabe que eu sou Cupida Eu já realizei aí várias uniões Por exemplo? Por exemplo Eu vou falar uma aqui polêmica Jaqueline e Flávio Maluf É mesmo? É, a Jaqueline conheceu o Flávio comigo É verdade Marcelo, Rede TV e Mariana Papa Primeiro casamento do Marcelo Primeiro casamento do Marcelo E você querida Sempre linda Obrigada Quais são os seus novos planos? Você está cada vez mais tranquila Estou trabalhando com a Lídia Saegue Joalheira maravilhosa Vendo meu colar Meu anel O colar é da Lídia Saegue? É da Lídia Saegue Que tem coisas espetaculares Ai que medo Isso custa muito caro Muito caro Mas muito lindo Tem segurança aí fora? Há vários, né? E a Mauri O importante aqui Dá uma ressaltada em tendências As mulheres antenadas hoje Estão abusando das rendas Olha aí para as mulheres Sobreposição Rendas Você vê propostas diferentes Prontas para o dia Para a festa Vem mais para cá, André É verdade Muito legal Temos que estar sempre antenados A gente tem que estar de acordo Com o que está acontecendo Aliás Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui O canudinho do Fábio Arruda Sabe o que ele faz com esse canudinho? Ele bota no paletó E vem para as festas Com esse canudo Que é de quê? Esse canudo Ele é de aço inox E assim Existem algumas outras propostas É que esse é resistente Porque existe de vidro E etc E é uma campanha mundial Mauri É a campanha que pede Para que a gente pare de usar Os canudos E as pazinhas de plástico E com alguns dados Super interessantes Eu estou meio militante Dessa campanha O Starbucks Encerrou Todos os canudinhos E as pazinhas de plástico Nesse ano de 2018 E todo o complexo Disney Todos os parques Encerram até abril de 2019 O uso de canudos E pazinhas plásticas Mas tem que levar de casa Ou eles vão estar aí? Não A ideia é que vai haver Uma distribuição geral Estão buscando um material Que seja acessível Para que ele seja distribuído E não seja embutido No custo das coisas E muita gente se preocupa E fala assim Ah, mas não sei Não é tão higiênico Tem escovinha própria Para limpar E melhor Que é um bem simples Da nossa época Vou botar a nossa época Mauri De papel De papel pode Lembra que era de papel Papel pode É biodegradável Então sempre existe Uma opção acessível Para uma proposta Onde a gente não tenha Que ver aqueles videozinhos Com tartarugas E focas E golfinhos Que nem pensar Não, não Nem pensar Então às vezes a imagem triste Nos remete a trazer algo bonito É isso que eu quero fazer Que bom Fabinho A Mauri não é para o pedido de casamento Que esse é com você Você que arruma aí As noivas Do Brasil Mas é uma ideia bacana Que você comentou comigo Na minha rede No Instagram Arroba Fabia Rudo Oficial O que você tem gostado muito Dicas diárias De comportamento básico Habitual Aprendo Aprendo Bom comportamento Não é frescura É uma melhor maneira De ter pessoas assim Felizes Juntas ao mesmo tempo Gente, eu estou aqui em casa Graças ao Mauri Júnior E uma explicação para vocês Eu moro aqui Desde que eu nasci Então De repente Eu fui cercado Por consulados Treze consulados Todos com sua bandeira E eu ia ficar desbandeirado Eu falei assim Isso não pode acontecer Então eu inventei Uma bandeira escarpa Tá certo? Coloquei o brasão no meio E levanto e desço Toda manhã A bandeira Vamos lá Gente Estamos aqui no salão principal De casa Essa madeira toda De casa Pretencia ao senhor Hust Em Nova York Cuja filha Patrícia Hust Foi uma das maiores Terroristas Do mundo Que morreu Estamos aqui então Subindo Tem elevador né Mas o Pacheco Prefere subir de escada Como eu estou em plena forma Também estou subindo de escada Estamos chegando aqui no meu quarto Coisa que ninguém nunca mostrou Estamos aqui entrando no meu escritório Como vocês podem ver O grande colunista Ibrahim Suede Está apresentando o programa De maior audiência Da América Latina Tá certo? E aqui são minhas espadas Das espadas são São presentes de amigos japoneses Tem mais pela casa inteira Eu faço Aikido Já faz 36 anos E sou faixa preta Segundo o Dan Então eu hoje Eu dou aula para 120 crianças carentes Tá certo? E vou em frente Bom, estamos aqui no meu banheiro Que é pequenininho Mas e com meu perfume Que é aqua de escarpa Coisa que ninguém tem Então é exclusivo para mim E isso aí é feito Pela aqua de parma Da Itália Porque a minha prima Que é escarpa É presidente Da aqua de parma Da Itália Estamos aqui no meu quarto de vestir Então aqui são gravatas Palitós Aqui são camisas E essa entrada aqui É do Pacheco Pacheco? Olha aí Essa é a entrada exclusiva Do Pacheco no quarto A gravata que eu mais gosto É a gravata que eu mais gosto É essa que tem nuvenzinhas E a traseira dela Tem Guarda-chuvas É a gravata que eu mais gosto Aqui mais uma espada Não é isso? E lá são as calças Esse é o verdadeiro chapéu do Panamá Por quê? Você pega o chapéu Você dobra ele Tá vendo assim? E vira ele Tá vendo que eu tô amassando o chapéu inteiro? E bota ele dentro da caixa Enfia ele dentro da caixa E fecha E leva ele dentro da caixa Aí você pega ele Vira Tira E ele fica sem nenhum amassado Entendeu? Esse é o verdadeiro chapéu do Panamá Vamos lá, gente Bom, aqui Obrigado, Luana Aqui são minhas calças Alguns sapatos Meus suspensórios Minhas calças todas não tem o passador Então Esses suspensórios São todos da Hermes Que é o único lugar Com outros suspensórios E que eu uso Aqui são todas camisas de linho Do 100% capre Então Vocês vejam Que elas São camisas Que Todas com bordado E tal E aqui Camisas estampadas Também de linho E aqui Camisas polo Parece Muito florida Mas são as camisas Que estão na moda agora Esta Eu acabei de comprar Na Itália Há 15 dias Atrás Aqui continua Mauri Além do meu quarto Vestir lá Aqui tem a academia Aqui faz a continuação Da academia Eu tenho uma Thais Pacheco Que é a minha Personal E que Vem todo dia Às 4 horas Bom Esse aqui É mais um Dos nossos ninhos De amor Esse é o quarto Da Luana Então Ou namoramos aqui Ou namoramos do lado Cada um tem um quarto Porque nós gostamos Nós dois somos virginianos Ela Do dia 9 de setembro Eu do dia 13 de setembro Então Virginiana é complicado Então ela fica no quarto Aqui E eu fico no meu quarto Cada um tem quarto separado Coisas de virginianos Bom Mauri querido Espero que você tenha gostado Do Petit Tour Na minha casa E agora Continuamos com a festa É com você Mauri Finalmente O homenageado De Chiquinho Scarpa João Mansur João Que festa Deliciosa Obrigado Delícia Garden Party Você bem o merece Muito obrigado Obrigado Olha Nós estamos falando Pela Band Pela Band Internacional E eu já falei Que você é um importantíssimo Arquiteto Brasileiro Mas eu quero que você fale Você mesmo Um pouco de você Para todo mundo Do teu currículo Riquíssimo Dos seus trabalhos Dos seus projetos Tudo bom Mauri Beleza Sou arquiteto Sou designer de interiores Meio com antiguidade Sou um comerciante neto Adoro Venho trabalhos Pelo Brasil São Paulo Rio Belo Horizonte Salvador Nova York Lisboa Enfim Pelo mundo Estou passeando pelo mundo A sua amizade com o Chiquinho Scarpa Vem de longa data Minha amizade com o Chiquinho Vem através da minha mulher Que é amiga dele Desde 10 anos de idade A Tim 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 Mansur Você é amiga do Chiquinho Desde 10 anos de idade Conta isso aqui É Eu conheci ele no clube de campo Com o primo nosso Soltava em Boteiro do Amaral Ele estava no barco Todo elegante de blazer Com brasão Eu falei É o riquinho da revista O riquinho da revista E olha Esse aqui é meu primo Porque eu sou o Pacheco e Silva Ele é Pacheco É o Pacheco Descobri o primo de quatro partes Você sabe que A primeira vez Que eu Uma vez convidei ela Para jantar Ela não conhecia o João Obviamente E ela morava Numa rua E eu tinha uma limusine Aí quando eu fui A limusine Foi dobrar A rua Ela encalhou Na esquina Lembra O motorista dele Chegou e falou Por favor Será que a senhora Me acompanha A pé Eu falei Eu tirei o sapato Falei Se você segurar o salto Eu vou a pé E fui Esse é o Chiquinho E essa é a Luana Olha a Luana A condensa A condensa chique Eu arriscaria dizer Sem querer magoar ninguém Que a de todas as suas namoradas É a mais interessante Pode ser? Eu Com certeza Maravilhosa Eu não vou falar o contrário Aqui também Ela é muito bonita É muito bonita Ô Tim Mansur Vou relembrar uma história Do Chiquinho Escapa Que é a história da Carolina de Mônaco Que todo mundo está careca de falar Ele já se explicou várias vezes Mas o meu flashback de agora É eu, o Chiquinho E o Ibrahim Suede Saudoso Ibrahim Suede Que fez a fofoca inteira do Chiquinho Põe no ar que o Chiquinho vai replicar Deixa eu falar uma coisa Tem muitos telespectadores, ô Chiquinho Que podem estar estranhando Você e o Ibrahim aqui irmanados Frente às câmeras do flash Porque se bem me lembro Foi através de uma notícia do Ibrahim Suede Não, não, não Que o Brasil todo Não foi? Não foi? Da Carolina de Mônaco, não foi? Eu chamo o Chiquinho O problema pra mim Porque eu sou amigo do pai dele Da mãe da família Ítimo, ítimo Aliás, minha mãe vem vindo aí Olha aí Olha aí Olha aí Está aqui a dona Petsy Dona Petsy está aqui Então eu sou amigo da família Escapa Principalmente da Petsy E do Chico Há, vamos dizer Trinta anos Então eles eram garotos Aí eu não nasci então, né? Aí eu não nasci ainda O Chiquinho problema Me criou um problema Numa entrevista que eu fiz Pra TV Globo Quando eu perguntei sobre a Carolina Carolina de Mônaco Se ela era virgem Ela é virgem Ele disse Ele disse Você que pensa Vai dar O Ranier Fez um processo contra o Chiquinho E o Chiquinho veio em cima de mim E disse que fui eu Resultado Até ele entrou com o processo Eu também não acho penadas nele e tal Acabou tudo em casa Se você que pensa Ele está proibido de entrar em Monte Carlo Até hoje é proibido? E eu também Os dois não podem entrar em Monte Carlo? O Chiquinho não é A gente tem que ir disfarçado Tem que ir disfarçado Nós dois vamos ter que ser disfarçado Mas como eu tenho a legião da NERA Agora eles me respeitam Eu não pergunto meu nome E a Dona Petsy Como é que viu esse episódio? Estamos falando de coisas do passado Eu não tenho nada a ver com isso Depois ele é maior de idade Ele já fez 21 anos Bom, daí o Ibrahim Resolveu Perguntar pra mim Quais são as mulheres famosas Que eu saí E eu não sou burro Nunca fui, né? Tinha 20 anos de idade Se eu contar Nenhuma mulher vai sair comigo Então eu comecei a inventar Estrelas Azagueiro Que já tinham morrido E o Cinto Mendes Caldeira Estava atrás de mim Falar Carolina de Monaco E o burro Peguei e falei Mas eu não falei que eu tinha saído E ele pegou na época Eram tapes, né? Juntou os tapes e foi Aí foi um processo de 50 milhões Você tinha saído com ela E que você teria tido um romance Um romance, pois é E na época 50 milhões de dólares Tá certo? Hoje são 5 bilhões de dólares Já me ajudou? É um processo que no dinheiro de hoje Era 5 bilhões de dólares 5 bilhões Eu teria que esvaziar um banco meu Para pagar Um só Como é que você se safou? Bom, Zé Lívia Porque meu pai era amigo do Renê A Fátima, amiga da Carolina Nós explicou que era uma brincadeira Uma brincadeira e acabou a história O Chiquinho tem uma história Atrás da outra Você deve conhecer muitas Muitas Uma delas Uma vez ele estava com um carro novo Conversível E a namorada dele estava viajando Ele me pediu emprestado para o João Para desfilar pelas ruas Ótimo Olha o que te espera Qual é a expectativa? O Chiquinho está ainda mais animado Do que essa época que a Tim e a Manzú Está falando Está disposta? Não, não Está resolvida essa questão Eu me garanto Você vai entrar em todas o Chiquinho? Sim Sim Pronto Se tiver processo judicial Nós temos aqui o depoimento no ar Estamos sendo processados de novo Nós dois Quatro vezes Não tem problema E eu e o Chiquinho Na banca dos tribunais Sem culpa nenhuma Sem culpa nenhuma João Sua palavra, querido Estou adorando Sensacional Conseguimos colocar o São Paulo gostoso Dentro de casa Nossa casa maravilhosa Tenho certeza que o Chico e a Peste Estão muito felizes Fabrício Rona Vocês bem conhecem Eu tenho imenso prazer em revê-lo aqui Obrigada Essa festa animada do João Manzú Oferecida pelo Chiquinho Escapa Eu estou da cor Ele é um esteta Ele é um esteta Eu quero saber se para uma feijoada A essa altura do campeonato Eu estou da cor Ui 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 Olha só Matilda, você ia falar não pra mim E é meu amigo Não, olha só Primeiro a gente está numa das casas Mais deslumbrantes de São Paulo Eu sou absolutamente apaixonado por essa casa Que é uma arquitetura dos anos 40 Que mistura um pouquinho do neoclássico Com um pouquinho do modernismo Enfim, é uma casa espetacular Agora, numa feijoada Eu acho que é o seguinte Como é uma coisa tipicamente brasileira É legal que as pessoas se vistam com bastante cor Com bastante estampa Esse é o Brasil, entendeu? Não adianta fazer um look meio europeuzinho Porque não tem nada a ver com feijoada Feijoada é a cara do Brasil Eu particularmente não como feijoada Porque eu não como carne vermelha há 33 anos É mesmo? 33, 33 Então hoje você vai passar fome Não, eu como o feijãozinho preto Entendi Entendeu? O arrozinho, o feijãozinho e a salada Mas enfim Eu acho que os homens, por exemplo Numa festa Numa situação como essa Podem vir com uma bermuda bacana Com uma calça de sarja Uma calça cargo Uma camisa de linho Pode ser por fora da calça Uma camisa meio listrada É, é um look à vontade Entendeu? Sabe uma coisa que eu queria falar? Ontem eu fui fazer um cartão de Um convite de jantar de uma cliente E aí olhando as opções de fonte De envelope e tudo mais Eu achei um envelope que estava escrito assim Um convite que estava escrito assim Esporte fino Isso não existe Isso não existe Aí eu falei para a empresa que faz os cartões Eu falei, olha, isso aqui Você tem que direcionar as pessoas Porque não existe esporte fino É esporte ponto Entendeu? Eu não sei como é que as pessoas Até hoje confundem esse assunto Então vamos explicar É uma falta de educação É uma falta de educação Esporte fino é assim Vem a esporte Mas não me vem esculhambado Exatamente É uma falta de educação Então vamos deixar bem claro Bem didático Não existe esporte fino A palavra esporte significa Paletó, camisa e calça Ponto Sem gravata Então aquilo que as pessoas Enxergam como esporte fino É só esporte Social é com gravata Social com gravata Aí tem uma série de outros termos Você pode chamar de Teni de Ville Enfim Aí tem várias opções Não tem um termo específico Um termo apenas Você pode escolher E hoje em dia o dress code Admite palavras diferenciadas E tudo mais Como é que é o dress code? Como é que é o dress code? Você pode, sei lá Pode ser uma coisa mais fantasiosa Ou pode ser Homens de preto Por exemplo E mulheres de branco Enfim Eu estou brincando Mas hoje em dia O dress code Ele aceita palavras diferentes Para situações diferentes Agora o clássico O tradicional É informal É esporte E o formal Aí vai desde Black tie Ou teni de Ville Que seria o terno completo Com gravata E tudo mais Enfim E o preto durante o dia? Para o homem Ou para a mulher? Para os dois Para a mulher sempre É possível É o famoso vestidinho preto Cocktail dress Ok? Imortalizado pela Audrey Hepburn No Breakfast at Tiffany's E para o homem É impossível Não dá Uma calça preta Tudo bem Legal Agora calça preta Camisa preta Sapato preto É o rapaz ali Garçom Nada contra o garçom Mas enfim Mas o Ralph Lauren Não se veste assim? Inteiro de preto Acontece que o Ralph Lauren É um cara extremamente estiloso Então o preto do Ralph Lauren É assim É uma calça jeans preta Com uma camisa western preta Não é uma camisa Que parece de um garçom É uma camisa social Ele faz um look esportivo preto Mas assim Com muita bosta É um preto desbotado Não é um preto absoluto Entendi Isso faz muita diferença Nada contra os garçons Não Nada De maneira alguma Sem eles não seríamos nada De maneira alguma Nada contra nada Nada e nada contra ninguém Pelo contrário Como dizia meu avô Rolo Não sou nem a favor Nem contra Muito pelo contrário Abreza o rolo Obrigado Abreza o rolo Eu reuni Consegui reunir Quatro pessoas especiais Emblemáticas Da sociedade paulista Eduardo Gomes Médico geriatra Cara que foi perseguido Cara que foi perseguido Porque foi o primeiro A falar Que melatonina Era um ótimo negócio E todo mundo achou Que ele era um charlatão Melatonina Hoje consagrada no mundo inteiro Estou ao lado do meu querido Estou ao lado do meu querido Aníbal Massaene Neto Que tem um currículo No cinema brasileiro Respeitabilíssimo Estou revendo Calucho Afonseca Foi o cara Que mais circulou Em São Paulo Do São Paulo De outras épocas De outras noites De outras noites Outras noites Tive a honra de te conhecer Quando você chegou em São Paulo Quase no começo No comecinho E me ajudou muito Ah, mas você que merece Calucho falava assim Ô Mauri Vem cá Vou te mostrar o rusco O quem é quem As pessoas que fazem O Brasil acontecer E quem não interessa Calucho Posso fazer uma coisa? Posso não Ai bonitinho Calucho afonseca Morou lindas mulheres Lindas mulheres Ninguém é perfeito Posso acreditar Que você esteja com 80 anos Ah, bem Graças a eles Aqueles médicos Coititinha Eduardo E não minto a idade Porque a minha mulher Que entregou Porque eu menti antes Calucho, está tudo bem? Graças a Deus E agora Estou com vocês Aquele pessoal Que faz tempo Que eu não vejo Então é uma honra É um prazer É uma alegria E Rob Tulli Meu amigo Ah, nem sei quantas décadas Muita história Muita história Eu vi que tem os camarotes Mais bonitos Quando o Rio Ainda tinha aquele carnaval charmoso Com a Cabana Palace O seu carro Ele guiçava na estrada Não chegava com as fantasias Mas não Rob Tulli namorou mulheres Também Lindíssimas Tem uma coleção Tem uma coleção Namorei, né? Namorou? Namorei Mas namora agora Não, estou há 4 anos solteiro Agora só está exercendo A sua profissão como médico Não deixaram solteiro Foi isso que ele está solteiro Não deixaram solteiro Tudo bem, Rob? Graças a Deus Tudo bem Maravilha Com prazer em te ver Eu falei brincando Que o Eduardo Foi o primeiro cara a falar Em melatonina no Brasil Você se lembra disso? E outros E outros medicamentos Importantes E todo mundo Ninguém aguentava E tem muito perseguidor Porque o cara tem inveja Eles não conhecem E quem não conhece E quem não Vai pra frente Estuda, etc Eles ficam com inveja Em vez de aprender Então eles picham É típico Desculpe, Eduardo Eu tenho que falar aí É São as coisas que acontecem No mundo, né? É Acontece no mundo Você Se você É pioneiro Se você faz alguma coisa É Inovadora Você realmente é É perseguido É o médico do Pelé, hein? É o médico do Pelé Aliás, eu fiquei sabendo Que o Pelé Está fazendo ozonoterapia Ozônio É uma das coisas Neste momento Muito benéficas Para a terceira idade Que palavra É Inclusive O Pelé Nós estávamos Recobrando Os momentos passados Quando ele jogava no Cosmos Com o Beckenbauer E o Beckenbauer Então Aí Realmente Ele começou a fazer Diz Olha, perdi muito tempo Né? E não deveria ter perdido Tanto tempo assim Inclusive tem uma matéria Na revista Veja Não sei se eu posso Se eu posso falar Dessa revista Há três semanas Atrás Que o título é Desistir de morrer Ela foi na Suíça Na Suíça Ela pediu autorização Para fazer um suicídio assistido Que lá é permitido E ela resolveu fazer Uma carta De despedida Dos amigos Rodou o mundo Dessa carta Chegou Nos ouvidos De uma colega nossa Muito competente Aqui de São Paulo Que ofereceu O tratamento Com ozonoterapia Sem custo Para ela Na décima Oitava Aplicação As dores Sumiram Ela estava Com a perna Quebrada Por osteoporose Cicatrizou Recuperou O trato urinário E Saiu Saiu Um depoimento Eu operei o joelho Eu tive uma Prótese de metal Fiquei Operei Depois de Dois, três meses Começou a inchar Infecção Queriam tirar tudo Fui na Europa Fui na Itália Porque eu opero na Itália Dois metros Queriam Tira Põe outra Vai ficar mais um mês e meio Eu cheguei aqui Eu falei Eu vou fazer ozônio Fiz sete aplicações No joelho Acabou Zero O ozônio vai direto No joelho Direto Aníbal Passaini Eu estou falando aqui Com dois grandes amigos Do Pelé Você que foi produtor De filmes importantes Do Pelé No mundo inteiro Tem uma minissérie Agora com o Pelé Exatamente Com sete horas De duração Ela vai em capítulos E ela traz muita coisa Você já me deu a oportunidade De comentar algumas Aqui no seu programa Nesta semana Nós terminamos O corte final E agora então Vamos programar A exibição dela E logicamente Em televisão Televisão fechada E eu acho que ela vai Surpreender muito Porque com esse tempo Nós temos a oportunidade De aprofundarmos Algumas coisas A mais Do que já tinha no filme O filme tinha 120 minutos São 300 minutos A mais agora Mais gols Mais gols Porque o Aníbal Tem os mais lindos Gols do Pelé No seu acervo A gente não se cansa De assistir Em outras Outros gols E você sabe A gente está falando Aqui em tratamentos Essa coisa toda Em saúde Em preservação Essa semana Ele me ligou E ele disse Aníbal Eu ganhei muitos troféus Eu ganhei campeonatos Importantes Mas a coisa Que eu tenho maior expectativa É esse filme Porque ele fica Para gerações Para evitar Ou até Para utilizá-lo Como comparação Com os jovens ídolos Com os novos Onde vai ser exibida Essa minissérie Olha A Globo É coprodutora do filme Mas eu acho Que ela vai destinar Isso a um dos seus canais De televisão Por assinatura Porque não é bem O perfil De uma televisão aberta Rob Tulli Galuxo Fonseca Lindo Irmão Obrigado Aníbal Parabéns Para o seu trabalho E ao seu também Nosso querido Eduardo Gomes De Azevedo De Azevedo De Azevedo